Bem-vindos a mais do Chapéu do Presque, e hoje eu tenho a honra de apresentar um quadrinista ilustrador, o Pedro Mauro, ele está completando 50 anos de carreira entre ilustração e de quadrinista, ele tem um traço, acho que desde o início é um traço bem pautado no realismo, as sequências que ele tem, a narrativa gráfica é cinematográfica, mesmo nesses primeiros trabalhos, alguns quadrinhos que eu pude ter contato, que ele fez no início dos anos 70, na editora Taika, depois ficou vários anos trabalhando em estúdio de publicidade, em vários estúdios, em 2013 voltou aos quadrinhos, com séries independentes, trabalhou na Sérgio Bonelli, ainda tem trabalhos de forma independente na Sérgio Bonelli, e esse ano está lançando um álbum no Catarse, as suas primeiras histórias de Faroeste, num livro intitulado Cowboy Primeiras Histórias, e eu queria agradecer por ter aceitado o convite, pela entrevista, e é um prazer ter você aqui. É sempre um prazer, Marcelo. E eu vou tentar... fiz várias perguntas, eu acabei extrapolando, e eu espero que vou tentar focar e fugir das mesmas perguntas que todo mundo faz, que é bem comum, sempre ir por caminhos mais fáceis, mas não só porque são simplesmente mais fáceis, mas porque são curiosidades que todo mundo tem, de como você começou, de quais são as influências, eu vou passar por isso, mas não tão diretamente, tentando focar nesse novo trabalho, que na verdade é o resgate. Então, começando, eu assisti a live do Marcelo Bartolo, que é no canal Ilustra, foi uma live bem legal, pena que a segunda parte deu problema e não ficou registrada. É verdade. Mas lá você conta sobre o seu início de carreira, na verdade, sua carreira como um todo. E eu queria saber como foi esse primeiro contato que você teve no mercado de quadrinhos, nos anos 70, 1970, com a Taika. Como foi essa primeira... Primeiro você foi trabalhar com histórias de guerra, depois você ganhou o título de Faroeste. Como foi para você isso? Eu sempre me vi, desde criança, desenhando, desenhando, não pensava em outra coisa. Eu tinha certeza comigo de falar, eu quero ser desenhista na época de quadrinhos, nem pensar em publicidade, nem saber que existia publicidade. que usava a ilustração e desenho em publicidade. Então, o meu foco era quadrinhos, porque eu gostava de ler quadrinhos e queria desenhar quadrinhos. Então, eu vendo aqueles desenhistas dos anos 60, eu era bem moleque, bem criança, o que tinha de sonho mais perto para mim era São Paulo, que é Rio. Então, eu resolvi já nos 15 anos de idade, para 16 anos, eu tinha que sair de lá, porque era um lugar muito pequeno, e ir para outra cidade, para poder continuar estudos, trabalhar, sei lá. E acabei e falei, bom, eu vou para São Paulo, porque eu quero procurar emprego e quadrinhos. E eu tinha revista da Taika, né? Revista Combate, Drácula, tinha várias coisas de terror, de aventura. E eu peguei o endereço da Taika e fui para preparar um trabalho, sabe? Eu preparei uma história em quadrinhos, porque naquela época, depois, agora, eu vi, falando com várias pessoas, todo mundo fala hoje, né? Se você quer fazer quadrinhos, faça uma história em quadrinhos para mostrar. Não adianta falar que tem uma ideia de fazer quadrinhos, ou tem vontade de fazer quadrinhos. senta e faça quadrinhos, aí você mostra um quadrinho pronto. Não importa o estilo, nem o jeito, né? E naquela época, foi o que eu fiz, mesmo sem pensar nisso. Eu falei, vou fazer uma história em quadrinhos para mostrar de portfólio, né? Para levar. E preparei, fiz do meu jeito, em caterno escolar, fiz uma história de guerra. Eu vi que a editora publicava guerra, né? Então, eu pensei comigo, eu vou levar para que eles publicam, né? De repente, é aquele sonho, né? Eu vou chegar lá e já vou trabalhar, né? Todo rapaz que está começando, todo mundo está começando, pensa isso, né? Você fala, eu vou chegar, meu trabalho está bom, porque você não tem profissionais ao seu lado para dizer, não, não está bom, faz isso, faz aquilo, né? Era intuitivo, era o que eu sabia fazer e pus no papel. Copiando algumas coisas de outros gibis, né? E foi isso, eu fui para São Paulo, com uma pastinha de desenhos, Fui até, peguei o endereço, fui até a editora Taika e me apresentei. Não tinha como você marcar, naquela época você não marcava a hora, não tinha telefone fácil para você falar, marcar reunião, marcar uma visita, né? Bati na porta, eu toquei a campainha e me apresentei. E legal, acho que naquela época todos, eu me lembro que mesmo as outras editoras, depois que eu passei, também era a mesma coisa. Me recebeu, o editor me recebeu e viu meus trabalhos, chamou um outro editor para olhar e disse realmente, deu conselhos, né? Falar, olha, você tem que aprender anatomia melhor, você tem que, todo aquele esquema, né? Você tem que desenvolver seu estilo, você tem vontade, estou vendo que você tem um talento aqui, mas você tem que aprender muita coisa. e me indicou o cara que fazia quadrinhos, que eu também lia quando era moleque, que era Histórias de Guerra, que se chama Inácio Justo. Ele tinha um estúdio ali na Climação e, na verdade, ali no centro, perto da João Mendes, ali, Liberdade. E ele ensinava uma molecada, ele falou, ah, tem um pessoal que veio aqui já como você, eu mandei para lá, ele está ensinando o pessoal, ele tem um estúdio lá e tal, vai lá falar com ele que, de repente, ele topa te ensinar também e tal. Foi assim, eu acabei indo lá e falei com esse, me apresentei também para o Inácio Justo, mostrei também meus trabalhos, falei da minha vontade de fazer e tal, ele viu, comentou, criticou, meteu o pau, falou, você tem que aprender isso, tem que fazer isso. Aquela história toda, né? Mas eu estava na frente do cara que ouvia quadrinhos lá no interior, longe, que eu nem sonhava em conhecer a pessoa, né? Então, como você vê um artista de quadrinhos que você é fã, você é criança, de repente você vê o cara na sua frente mais tarde, sabe? Falando com você, dando palpite, dando pitaco no seu desenho. E eu peguei e falei, não, eu quero. Aí ele pegou e falou, ah, então começa a vir aqui e tal. Ele tinha, na época, dois caras também que ficavam lá, dois meninos também que ficavam lá estudando. E era um estúdio pequeno até, ele chamava de barraco, porque era no fundo da casa dele, ali na Liberdade, ele tinha um estúdio, sabe? Mas era bem legal, era quadrinho puro, né? Quadrinho pelas paredes, estante com quadrinho. E nós ficamos ali, eu acabei virando meio, depois de um tempo, estudando anatomia. Só que o método dele era o seguinte, ele falava, você tem que aprender a anatomia humana. Depois você começa a fazer o que você quiser, estudar outras coisas, sabe? E ele pegava modelos, livros de anatomia. Então, eu fiquei uns seis meses só estudando anatomia humana, só. Fiquei seis meses praticando, desenhando, desenhando, mostrando, contando, mostrando e tal. E aí ele comecei a ajudar, ele pegava a gente meio que de assistente, né? Você começava a limpar o lápis dos quadrinhos dele. De repente você fazia um lápis de uma cena pra ele, ele consertava, fazia o nanquim. E foi isso, comecei a ajudar ele nas histórias de guerra. Até publiquei, isso foi em 69, eu publiquei uma ou duas histórias com ele, né? Eu fiz o lápis, ele arrumou e fez o nanquim. O meu primeiro trabalho realmente de banca, né? Que tinha o meu nome, que era Inácio Justo e Pedro Mauro. Foi em histórias de guerra, acho que duas ou três. Aí que veio a história do... Aí que veio o Wesley, porque eu sempre gostei do Wesley. Apesar de ter feito essas de guerra, o dia inteiro eu ficava desenhando também coisas de Wesley, Bang Bang, né? E na época tinha filmes de Wesley, o Wesley italiano, né? Aqueles Wesley Spaghetti, né? Que chamavam na época, que era o que tinha no cinema. No cinema, todos os cinemas tinham um ou dois filmes desse sendo exibido. Que era o que tinha na época, né? Veio uma safra, né? De uma nova safra de Wesley, desse tipo, né? E eu assistia muito esses filmes. Eu adorava, porque eu me identificava muito com o jeito que eles estavam fazendo o cinema, o western, né? Que era um pouco diferente do que você via dos clássicos, que eu também gostava. Mas eram os clássicos do John Ford, sabe? Aqueles John Wayne, que era uma coisa mais... Que eu também, até hoje, gosto. Mas a pegada do western italiano é diferente. Era mais real pra mim, sabe? Até o tiro soava diferente. O som do tiro soava diferente. Pra mim era mais emoção, sabe? Mais... Sei lá se era coisa de moleque, mas eu gostava daquele... Os caras barbudos, né? Sujos, mocinhos... Você não dava pra... O mocinho nunca era um mocinho, sabe? Você não sabia se ele era o mal ou o bom, sabe? O mocinho ou o bandido, porque não tinha uma diferença muito... Eram histórias em si, mas eu gostava. E eu comecei a desenhar esse tipo lá de cowboy. De desenhos, né? E o justo gostou de gostar e falou... Olha, vamos mostrar pro editor. Faz uma história. Porque eles querem novos títulos lá. Não tinha... Acho que eles estavam sem título de western na época. Porque antes tinha um ou dois títulos, mas tinham parado, eu acho. E eu desenhei uma história de... Meia curta, no estilo desses italianos, né? Bem poerento, bem sujo, né? E o editor gostou e resolveram publicar. Publicaram num almanac de faroeste, alguma coisa assim na época. E vendia muito bem esses tipos de quadrinhos na época, né? Em banca. Vendia muito histórias de guerra, de terror, de bang-bang. E vendeu bem. Vendeu bem até o editor me chamou e falou... Olha, vamos fazer uma revista. E cria um personagem. A gente cria um personagem e tal, nesse estilo aí. Aí eu fiz aquele pancho, que foi o personagem que eu criei. No mesmo estilo de bang-bang e tal. Mas o que faltava na época, que não tinha na época, lá eram roteiristas pra isso aí, né? Então, eu comecei, eu e o Justo dando umas ideias, começamos a fazer roteiros pra isso. Uma história só, nessa fase minha toda, é que eles pegaram o roteirista. O Ivan Sardenberg fez um roteiro pra uma história minha, só. O resto eu mesmo criava e tal. Então, eu passava vendo filmes pra ter ideias e tal. Eram roteiros simples, eram roteiros de... Como eram os filmes mais... Os mais comuns da época que eles exibiam, eram filmes simples, eram de vingança, sabe? Aquele tipo de bang-bang de vingança. Então, foi esse o meu começo de carreira, pra valer mesmo, eu considero, que foi começo de 70 até o final de 71. Que eu fiz uma série de Westo, ele fez o Pancho, acho que saíram várias histórias do Pancho, mas, segundo o editor, ele teve que parar porque, aconselhado por um censor da época, do governo, que aconselhou ele a mudar o nome, não falou para a revista, sabe? Só por causa do nome Pancho, que remetia ao Pancho Vila, né? O revolucionário mexicano. E aí ele falou, não, vamos continuar com o Cowboy, o Faroeste e o Western, alguma coisa assim. Foi fazendo, aí foi publicando os jibins com esses títulos. E eu fiz dois anos quadrinhos e o Western desse jeito. Eu tive que parar. Foi uma pena que eu parei, porque o mercado ficou ruim, a editora acabou fechando. E eu tive que entrar em publicidade. Mas foi uma pena, porque eu senti que, do comecinho, quem pegar esse livro, por exemplo, do Cowboy, que nós vamos lançar no Catarse, vai ver que perceber que eu comecei, era o meu começo de carreira, as primeiras histórias que tem no livro. Depois você começa a evoluir, é natural, você começa fazendo, fazendo, treinando, estudando. O traço vai melhorando, as próprias figuras, o cavalo. E no final disso, eu senti que havia uma mudança legal. Mas aí tive que parar. E fiquei muito tempo sem desenhar quadrinhos para valer, a não ser fazendo só coisa para publicidade. Com esse resgate agora dos revistas de Faroeste, você não colocou todas as histórias que você tinha feito. Se eu não me engano, nessa live do Marcel, você fala que tem umas 270, quase 300 páginas de produção da época. Mas esse encadernado novo tem cerca de 170, mais ou menos, 180 páginas. Você pretende publicar essas outras histórias, num volume 2? Ficou essa ideia assim para depois. Porque quando eu conversei com o Frigo, a gente, na realidade, tinha selecionado, a gente ia fazer um livro com menos páginas. Eu tinha pensado em fazer, tipo, o Redenção, 80 páginas, não chegar a 100, no máximo 100. Até porque era um lançamento que a gente tinha que fazer um teste. A gente tinha que fazer um catarse. De repente, a gente pensou, antes do catarse, lançar independente. Mas ficou um pouco complicado, porque não vai ter eventos físicos para você levar esse trabalho. Então, a gente pensou em internet, e pensou em catarse. Então, a gente ia fazer uma coisa bem menor. Então, nós selecionamos poucas histórias para depois pensar no segundo volume, se for o caso. Eu, reunindo mesmo todas, deve chegar em umas 250 páginas, no mínimo, que eu ainda não confiri todas. Mas eu não tenho mais originais também, é uma pena. Então, a gente teve que digitalizar para o próprio GB original da época. Então, nós decidimos por fazer isso. Aí, algumas pessoas, como alguns seguidores e fãs e amigos, comentou sobre isso também. Sobre por que você não põe mais história, já que vai fazer o primeiro álbum e tal. Aí, nós separamos mais um pouco de histórias. Então, chegou em um assento e de histórias deve ter umas 160 páginas. Total, tem entrevista, tem desenhos que eu estou publicando da época, rabisco que eu fazia quando era criança, quando comecei. Algumas entrevistas. Então, é um livro bem legal. Agora, parou sim nisso aí. Mas tem material, sim, para mais coisas, sim. Tem muito mais material. Eu acho que daria mais um livro, sim. Como foi voltar a ter essa ideia de vou resgatar essas histórias que eu construí, que eu publiquei há 50 anos atrás? E se elas passaram por algum retoque, alguma modificação do que era da época? Não, elas estão exatamente como foram publicadas. Elas vão retocando. O que acontece é o seguinte, você perguntou disso aí, como foi esse resgate. Eu tenho isso aí, esses jips guardados, como eu te falei, eu não tenho nenhum original. Mas eu tenho esse jips guardado com muito carinho, porque foi o... De vez em quando eu olhava, eu digo assim, quando eu parei de fazer quadrinho, eu fiquei mais de 40 anos, praticamente, em publicidade. Eu fiquei num outro mercado fazendo ilustração, arte final para editoras, também desenho, nunca deixei de desenhar. E acompanhei quadrinhos, eu colecionei, eu lia, eu acompanhava quem estava fazendo e tal. Mas nunca mais fiz quadrinho profissionalmente, nesse tempo que eu entrei em publicidade. Então, eu às vezes olhava e eu percebi alguma coisa, eu vi essa diferença do que eu fazia na época, porque eu estava fazendo agora, sabe? O que eu fazia agora, o que eu faço agora. Eu digo em matéria de arte, de desenho, então eu falei, eu não vou mexer com isso não, porque esse aqui é um começo, interessa muito para mim isso, porque é uma coisa muito pessoal. e alguns colecionadores da época que tem, vários tem, algumas pessoas tem ainda isso da época guardado. Mas é uma coisa muito minha, eu não vou mexer com isso, porque eu acho que o que interessa é o que eu estou fazendo agora e daqui para frente, pronto, acabou e tal. Isso ficou guardado, eu praticamente não via mais. Às vezes alguém vinha no meu estúdio, bateu um papo, ah, mas você fazia quadrinho? Ah, fazia, mas você tem, tem. Aí eu mostrava alguma coisa que eu fazia aqui, a gente brincava, dava risada, como é que era isso, sabe? Esse tipo aqui, por exemplo, olha só a técnica, o desenho, olha só as cavalas, pô, os cavalos estão errados, tem um erro aqui na cela, sabe? No próprio português, assim, não era muito bem corrigido, as editoras não cuidavam bem dessa parte. Tem erros em português em algum lugar, o balão está errado no lugar. Mas foi publicado na época, foi vendido na época, fez parte da história de quadrinhos na época, da editora, do mercado de São Paulo, do Brasil, tinha no Brasil inteiro isso aqui. Então eu perdi um pouco esse negócio de, ah, não quero mostrar mais isso. E agora, quando chegou nos 50 anos, comecei a refletir mais aí sobre a minha carreira, eu pensei realmente em resgatar isso e colocar no livro. quando o frigo falou, ainda mais ainda me deu essa vontade de colocar e de mostrar para quem não conhece, né, como eu comecei. Isso pode, de repente, alguém também que está começando pode olhar e falar, pô, é assim, eu também estou assim, estou com dúvida o que que eu faço, sei lá, pode de repente inspirar alguém sempre, né, eu fui inspirado por muita gente quando eu comecei. De repente, pode inspirar alguém também, ajudar alguém. Dentro do livro vão ter as capas, porque você trabalha com o PD, as revistas eram um preto e branco, mas as capas tinham algumas cores, algum guache, tem uma delas que parece que é um guache meio vermelho, da capa e elas trazem essa outra, essa outra forma de arte, além do próprio desenho em preto e branco. Elas vão estar, elas têm reinterpretação, como que é? Você trabalhou com isso? Elas aparecem, nós vamos mostrar elas assim, na contracapa e intercalando uma história com outra, né, que nós separamos dos álbuns que elas estão publicadas as histórias. Elas vão estar, elas vão estar publicadas na contracapa, na quarta capa em cores, a cores como foi realmente publicada. Eu acho que a grande maioria delas, pelo menos cinco ou seis delas nós vamos mostrar. E é interessante porque só para completar o que eu estava falando antes, como você perguntou e eu não completei direito a pergunta, era sobre se vai ser publicado exatamente como foi. Sim, nós não retocamos nada, 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 nós só digitalizamos, o Frigo e eu, e de repente nós limpamos as bordas das páginas porque já tinha um tempo, o desgaste do tempo um pouco amarrão, um pouco amarelado, mas não mexemos na parte interna da página do desenho em nada, no traço, nada, 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 nem no balão, nem nos erros de português. Até eu falo isso no começo do livro de uma introdução que é exatamente como foi publicada, nós não quisemos mexer nisso aí para deixar bem original. mas quanto às capas, eu fazendo os quadrinhos, eu sempre gostei de trabalhar, de pintar com cor, mexer com cor e comecei a fazer meus testes com cor, os primeiros foram aqui, essas capas. E tem realmente algumas que, aí eu comecei já a criar, a inventar, a deixar, porque eu sempre gostei, mesmo essa aqui, por exemplo, eu sempre achava interessante fundo branco em capa, até hoje eu gosto. e isso me chamava muita atenção nas bancas, quando eu via um jibi, uma revista no meio daquele monte de coisa, quando eu tinha um fundo branco, eu já ia direto nela, sabe? Uma coisa que, e eu sempre usei esse recurso do fundo branco e trabalhei com cores, vermelho, e fiz estilos. Aí eu também entrei um pouco já, no final, desculpa, no final eu estava já meio que indo para a publicidade, né? Então eu já comecei a treinar algumas coisas para levar para a publicidade, então eu comecei já a fazer aquela, como você falou, aquela pincelada vermelha, deixando os brancos, era o que usava também publicidade, eu imaginava, né? Porque eu via coisas de publicidade já, de amigos que faziam. Então eu ouvi ali uma, eu já estava preparando uma passagem já no final para outro mercado de desenho, de ilustração. A capa do volume é uma das capas, das capas dessas revistas, ou não? A capa da revista atual que você vai colocar. Então, essa capa, eu vou até mostrar aqui, porque essa foi, essa capa tem até uma história, eu vou falar rapidamente sobre ela. Essa arte aqui que eu fiz, isso foi já, eu já tinha o Pancho, já era Pancho, já foi logo, acho que depois, o quarto, quinto mês que eu estava publicando. Essa capa, eu fiz na época, e na época nós encontramos um restaurante, jogadores da seleção de 70, que quem conhece futebol foi daquela época, vai saber que era o Zé Maria, Aladim e tal, estava Rivelino e tal, não sei o que. E nós, o Justo, que conhecia todo mundo, ele conversou com o pessoal e falou que fazia quadrinho, foi bater papo e tal, e o Zé Maria estava fazendo aniversário no outro dia, seguinte, e o Justo falou, o Zé Maria falou que adorava quadrinhos, ia muito chibi, o jogador, e o Justo falou, olha, você não quer visitar uma editora para ver como funciona? Ele falou, não quero, eu estou louco, eu gostaria muito de ver isso aí. E no outro dia, marcamos de se encontrar na editora, com esses pessoal, esses jogadores, eles estavam de férias na época, não lembro, foi depois da Copa do Mundo, e estavam de licença, e aí eles foram, achamos, nós fomos para a editora, e falamos com o Manuel Cassoli, que era o editor, que o pessoal do Corinthians ia lá visitar, porque na época, esse pessoal não como hoje, você não consegue falar com um cara desse, o cara era campeão do mundo, em 1970, e você conversava com o cara no restaurante, ele foi na editora, achamos até que nem iam, aí de repente, eles apareceram, foi o Aladim e Zé Maria, os dois, foi na editora, aí compramos um bolo, cantamos parabéns para ele, eu não tenho comigo aqui, mas eu tenho um deles, um desses jibis de Western, eles publicaram as fotos no final da, mostrando como é que foi a festinha lá com ele, e esse original aqui, esse original, que é o original tipo A3, eu estava com ele lá, e o Zé Maria adorou, falou, puta que legal, tal, não sei o que, aí eu, na época, também adorava futebol, eu falei, não, é seu, quer levar é seu, pode levar, um presente de aniversário, e dei para ele, e dei para ele, há uma semana depois, eles estavam comemorando o aniversário na casa, eles ligaram para o Justo para ir lá no aniversário da casa dele, no Jardim São Paulo, em São Paulo, e aí nós fomos, estava na parede da sala, em um modurado, aí ali estava um monte de gente do Corinthians, Rivelino, não sei o que, estava fazendo a maior festa lá, e essa capa, esse original ficou com A3 Maria, então o que acontece, é que, na capa do livro, dessa aqui, agora no fim do ano passado, um fã de, o filho de um fã de quadrinhos, ele mandou um e-mail para mim, dizendo que o pai dele, era muito fã do meu desenho, que comprava os gibis da época, e tinha todos os meus gibis, mostrou no e-mail, as fotos e tal, e falou sobre essa capa aqui, falou que o pai dele, adorou essa capa, fez uma cópia, ou pegou o original, não sei, modurou, e pôs o aparelho, e ele queria, perguntando para mim, se eu fazia uma commission, para uma releitura dessa capa, que ele ia dar de presente, para o pai dele, no aniversário do pai dele, que o pai dele queria, pôr numa casa que estava construindo, lá na parede, e eu fiz essa arte, refiz essa arte para ele, fiz uma releitura para ele, a princípio, na época a gente não estava ainda, com a ideia do livro, não tinha pensado, mas não tinha ainda, não estava certo, e aí eu conversei com ele, falei sobre se ele autorizava a usar a capa do livro, ele falou, nossa, é um prazer, uma honra, pode pôr, tal, então nós exatamente usamos ela, que é a releitura dessa capa, nós usamos na capa do livro, mas foi muito legal a história do pai dele, eu nunca imaginava que alguém tinha recortado essa capa e colocado numa moldura, e é uma capa muito bonita, eu pesquisando pela internet, ela não usa traço, a gente está acostumado com quadrinhos, ela tem traço, e são as pinceladas com sombra e luz, e acaba formando a figura, e é muito bonito por causa disso, se diferencia. Realmente foi uma mudança, eu comecei a fazer, quando eu comecei como essa aqui, por exemplo, também, eu comecei a tirar o traço, nas primeiras tinha traço, depois eu comecei a tirar, a fazer mais pintura, mais desenho, com cor mesmo, sem traço, foi uma mudança de estilo mesmo, que eu fiz na época. Você está resgatando essas histórias de western, e as histórias de guerra, será que rola mais para frente? Tem possibilidade, ou tem problema de direitos? Não sei como funciona essa parte. Quem é o responsável por elas? Na verdade, os direitos aí seriam de quem, na verdade, eu tenho, como eu te falei, acho que duas ou três histórias curtas, porque eu sempre fazia histórias para complementar o gibi, né? Quando o Inácio Justo precisava de uma história para complementar a revista, ele criava umas histórias de quatro, cinco páginas, no máximo dez. E, às vezes, eu entrava no lápis aí. De guerra, eu nunca fiz solo, só toda, o Nanki. Eu sempre fiz o lápis e ele fez a... Não foram mais que três ou quatro. Ele fez o acabamento, a arte final. Mas aí, quem tem... Aí, se houvesse alguma coisa assim, teria que ser uma parceria com o Inácio Justo, né? Porque ele tem muitas histórias legais de combate, ele fez muitas capas bonitas, sabe? Com cena. Ele gostava muito de avião, porque ele é piloto, né? Ele... Eu estou falando, é porque ele não desenha mais, mas ele está lá com uns 88 anos de idade, lá na casa dele. Mas ele era piloto, ele pilotava, ele conhece muito avião, conhece tudo sobre aviões da Primeira e Segunda Guerra. Ele tem modelos, eles têm as miniaturas, e ele conhece todo o processo, né? De como funcionava. E ele fazia as capas também da revista Combate. Então, ele tinha muitas pinturas, muito bonitas mesmo, de cenas de combate aéreo, sabe? A maioria era de combate aéreo. Então, ele tem muito material de guerra. De repente, a gente pode pensar em resgatar uma parceria, porque só com as histórias de combate da época, né? Ficaria muito legal. Aí eu terei uma participação até pequena nisso, né? Porque tem poucas coisas nisso de guerra. Seria muito legal isso. Falar com o Renato Frigo, você e o Renato, fazer esse contato e trazer essas histórias. Pois é. Pois é. Daria, assim, um belo livro. E são histórias que, no fim, fazem parte da história grande, da grande história dos quadrinhos nacionais que meio que estão perdidos, né? A gente não tem, não tem mais, não sabe mais, nem que elas existiram, muitas pessoas. É, essa foi, então, exatamente quando eu pensei em voltar, fazer esse livro com o Renato Frigo, foi nisso que eu pensei. Falei, é legal resgatar isso, né? Para mostrar para quem a maioria não conhece, né? E, como você falou, faz parte de uma época da história, né? Dos quadrinhos no Brasil. Essas de guerra, de combate, eu adorava essas revistas. Como tem a de terror também na época, né? Do Jaime Cortez, do Nico Rosso, que fazia Drácula, para essa editora taica também. Então, o Shimamoto, tem vários, vários mestres da época aí que estão sendo resgatados. O Shimamoto, o próprio Jaime Cortez está sempre sendo resgatado aí pela Pipoca Nankin, pelo próprio, que cuida, né? Do acervo do Jaime Cortez. E eu acho legal esse resgate, né? Para mostrar. Faz parte da história dos quadrinhos, né? Você lembra como foi o desafio de fazer um roteiro? Que agora, logo quando você volta para os quadrinhos, pelo que eu pude acompanhar, é como desenhista. você influencia, claro, narrativa gráfica no próprio desenvolvimento da história, mas o roteiro não foi seu. Como que foi ter que fazer os roteiros e o desenho, ter que fazer a história completa? E se você voltaria? Se tem histórias que você queira contar para fazer... Essa vai ser uma revista minha, nova, do Pedro Mauro, de ponto a ponto. Olha, eu até gostaria, rapaz, eu tenho até alguma ideia para isso, mas eu acho que se eu tivesse que fazer hoje, eu ia fazer essa história, não ia publicar, não ia mostrar, ia mostrar primeiro para quem faz roteiro e falar, devo publicar ou você acha uma... Sabe? Não, joga fora isso aí, encosta que não é o seu papel, não, não é o seu negócio, não, volto para desenhar. Eu até ia fazer isso, mas até gostaria de fazer uma tentativa de alguma ideia que eu tenho. Mas é difícil, é muito difícil, roteiro é muito difícil, velho, roteiro é outra pegada, é outro negócio, porque eu confesso que os meus roteiros que eu fazia na época, por falta de roteirista, que a editora não conseguia, eram roteiros inspirados em filmes da época e eu pensava numa história, como eu te disse, uma história de... Ah, vai ter que ter uma história de vingança e tal, tal. Então, eu pensava no mote, ali, o que tem que escrever, o que tem que desenhar, eu pensava sempre em desenhar, no que escrever, e eu começava, eu não escrevia um roteiro, eu começava a desenhar, eu começava a desenhar a história no lápis, desenhava praticamente toda no lápis, construía as cenas e as falas, os balões já no lápis, no lugar, depois ia mudando, às vezes, o Inácio Justo dava uma ideia de mudança de fala, de roteiro, e eu ia fazendo a história meio que junto com o desenho, eu nunca tinha um roteiro pronto, escrito, agora eu vou desenhar. Eu não sei, eu estou falando isso porque eu nunca, tirando essa fase, eu nunca mais fiz. Eu não sei hoje como o desenhista, que também faz o roteiro dele mesmo, como ele trabalha. Eu nunca perguntei isso, não, mas não sei se eles trabalham assim também ou eles escrevem tudo antes, não sei. É até uma curiosidade eu perguntar agora, mas eu acho que não daria para mim fazer o conteúdo disso. Se eu fizesse, eu ia primeiro mostrar, depois de pronta para alguém e querer mostrar para todo mundo e para o mercado. Porque é muito difícil, é muito difícil fazer. É lógico, dá para fazer roteirinhos comuns, eu faria, tudo bem, sabe? Mas eu acho que hoje eu já penso diferente, eu já não... Tanto que quando eu pensei em voltar para o Ester, quando eu estava pensando em voltar para fazer o Ester independente aqui no Brasil, mesmo fazendo para Bonnelli, a primeira coisa que eu fiz foi procurar conversar com o roteirista, conversei com o Carlos, falei, Carlos, eu tenho uma ideia para o Ester e tal, assim, eu quero voltar, mas eu não quero fazer o roteiro que eu fazia, né? Eu não quero voltar fazendo aquilo que eu fazia, não, que era outra coisa, outra fase. Eu quero uma coisa diferente, uma maneira diferente de você roteirizar, de mostrar uma história, mostrar personagem, até mostrar a vingança de uma forma diferente, não simplesmente, tipo, os bandidos chegam, matam a família, tacam fogo na casa e vão embora e o filho, o pequenininho sobra lá no sótão, ele cresce, vai vingar e encontra os caras e tudo bem, acaba o filme e ele vai embora no Cor de Sol. Tudo bem, dá para fazer um roteiro assim, nesse meio aí você cria um monte de situações que desenvolvem uma história, né? Mas não era bem isso que eu queria, eu queria contar diferente isso. Foi por isso que o Carlos, acertadamente, fez um roteiro brilhante para a trilogia e para a gatilha, mas eu acho que hoje eu não sei se eu faria não, se eu fizesse assim para mim, assim, não sei. Quando você volta para os quadrinhos, você vai começar a trabalhar tanto com o Carlos quanto com o Gianfranco Montfredi, teve uma historinha curta com o Felipe Canho, duas lá naquela 3, 2, 1. Sim. Como que foi trabalhar com esses roteiristas? São roteiristas completamente diferentes, acredito, um do outro, propostas e formas de trabalhar diferentes? Como que é chegar a esses roteiros? Até que ponto você pode modificar, você pode interferir? Qual é a sua participação? Eu diria que eu tive uma sorte de encontrar esses roteiristas, nós temos vários tipos de roteiristas, caras bons para caramba, mas eu digo sorte, entre aspas, no sentido de me dar bem e do trabalho rolar numa química bem legal, bem fácil. A ideia, a primeira ideia de voltar para os quadrinhos, que eu já estava querendo deixar publicidade, há seis anos atrás, quase sete, e eu comecei a preparar trabalhos sem roteiro, eu pensei numa cena de ficção, de cinco, seis páginas, desenhei uma série de páginas, para ter um portfólio para mostrar para alguém, para algum editor, nesse caso, eu me apresentasse, ele falava, o que você faz? Eu faço isso aqui, mostrar desenho, não roteiro, eu mostrar só desenho, para pegar trabalho de alguém, de alguma editora de fora, e nesse meio aí, eu conheci o Carlos aqui em Tuque, a gente se encontrou, viu que era da mesma cidade, e ele já fazia roteiros para Turma da Mônica, e ele gosta de quadrinho, conhece quadrinho, e falamos, vamos fazer uma parceria na mesma cidade, e eu falei, eu quero voltar para o quadrinho, vai fazer publicidade, eu quero começar a fazer uma história em quadrinho, para apresentar, para publicar, e ensaiamos algumas coisas, ele começou a escrever um roteiro, que era uma pirata francesa, que, desculpa, esse roteiro praticamente está pronto, está engavetado, que a gente ia começar a fazer para lançar, tipo em Comic Con, fazer alguma Alcatarse, sei lá, e ele, e começamos a pensar nisso aí, eu ia voltar para o quadrinho, ele ia escrever a história, nesse tempo de eu preparar um portfólio para querer voltar e o Carlos escrevendo esse roteiro, eu comecei a publicar coisas para valer no Facebook, na minha página desenhos, desenhos de piratas e coisa, e o Gianfranco viu, ele não estava na minha lista de amigos ali, mas compartilhar, sei lá, ele viu, e ele mandou uma mensagem para mim, no próprio Face mesmo, mandou uma mensagem no Messenger para mim, dizendo que estava fazendo uma série, que estava escolhendo novos desenhos, e o senhor tocava para fazer um episódio para ele, lógico que eu topei na hora, falei, Carlos, é o que eu quero para voltar, voltar para a Itália, voltar a fazer quadrinhos para a Itália e com o tempo, porque ele disse que tinha duas histórias, ele tinha dois anos para entregar, então, era perfeito para mim voltar, porque eu precisava voltar com um pouco mais de calma, num trabalho que tivesse prazo legal, então, por isso que eu topei e comecei a fazer, e começando com o Giafranco, que foi o primeiro roteirista que eu trabalhei para valer, ele é muito, ele trabalha muito, muito organizado, ele é muito bom no que ele escreve, ele escreve muito, muito nos dois sentidos, bastante também, ele escreve bastante os roteiros, ele escreve muito bem, e a série dele, o Mágico Vento, que todo mundo conhece, aqui mais do que as outras, e até que ele escreve também, e ele passa o trabalho muito organizado, o roteiro, ele trabalha página por página, quadro a quadro, cena por cena, todas elas muito bem detalhadas, tipo, tipo assim, primeiro plano de fulano chegando, entrando no saloon, ao fundo você vê fulano e fulano bebendo, papapá, 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 durante o, cena do entardecer, tá, ou à noite, ou de dia, ele põe tudo isso, aí ele manda embaixo do roteiro, na própria página, tem um layoutzinho da página que ele imagina pra, pra essas cenas, tipo seis quadros divididos, um quadro maior, um quadro menor, um quadro mais comprido, outro mais largo, vertical, horizontal, é, então quando eu peguei isso aí, eu comecei, o primeiro episódio que eu peguei, eu comecei, detalhadamente, as páginas estavam muito bem detalhadas, foi muito fácil de fazer, mas eu comecei a seguir, ele falou que o padrão teria que ser mais ou menos aquele, o padrão boné ali daquele personagem, como o tex, por exemplo, o tex clássico tem que obedecer a página, não pode sair com um revolver, sair com uma cena pra fora, como nos gráficos novos que eles fizeram, né, no tradicional, eles não deixam você ficar saindo muito fora, e esse aí eles queriam no mesmo estilo, então eu obedeci esse enquadramento da página com ele, mas a cena dentro desse enquadramento, dentro do quadro, ele me deixava muito à vontade, ele falava, olha, eu imagino isso aqui, ele falava no final das mensagens dele, eu imagino isso nas páginas, se você achar melhor, uma maneira melhor de contar, fazer essa narrativa, fica à vontade pra mudar a paginação, então era tão muito detalhado e meio bem arrumado tipo cinema ali, que eu raramente mexia, uma ou outra eu sempre dava uma mudada nos quadros pra ficar um pouco mais com impacto, sei lá, e ele, era muito fácil, toda cena que tinha, por exemplo, referências que ele podia me mandar, ou do local, ou da arma, ou do colete, da bota, sei lá, de tudo, ele mandava fotos junto, a foto vinha na página já junto, sabe, página 1, foto tal, página 2, foto tal, muito, muito, muito fácil, organizado, eu nem sei como ele faz isso, porque ele trabalha muito, mas esse é o estilo do Jean-Franco trabalhar, eu não trabalhei pra outros redatores da, roteiristas da Bonnet, trabalhei com ele, nós fizemos até hoje sete álbuns, eu fiz com ele, o Carlos e o Western, que foi, ah, no meio disso teve uma experiência com o francês, com o Marco Meyer, que eu fiz uma série de, um livro de piratas, que era de uma série de nove álbuns, eu fiz o número três, que eram vários temas, dentro de uma continuação, mas eu fiz a de piratas, e o Marco Meyer também convidou pelos meus trabalhos de internet, e também tinha as piratas que ele viu, que gostou, dos tipos de piratas que eu desenhava, e ele estava procurando isso, e ele me pediu a mesma coisa, com ele foi um pouco mais diferente, e o Marco Meyer, por exemplo, teve uma facilidade maior ainda, porque ele, quando ele tinha dezesseis, sete anos de idade, ele veio trabalhar, ele veio estudar no Brasil e morou em Porto Alegre, e ele morou por dois ou três anos em Porto Alegre, e casou com uma brasileira, e ele voltou para a França, ele aprendeu português, tem um português fluente, e tem um filho brasileiro, que ele voltou com um filho pequenininho para lá, eles vivem na França, então também isso ajudou, ele tem, ele conhece o jeito brasileiro de trabalhar, e com ele também foi muito fácil, então nós trabalhamos meio aberto também, ele perguntou como que eu queria, se eu queria um roteiro fechado ou um roteiro mais aberto para eu ficar à vontade para desenhar a página, falei, Marco, escreve o que você quer na página e deixa comigo que eu te apresento um lápis, se você gostar, vamos lá, eu prefiro meio aberto assim, ele me deu essa liberdade, então nós trabalhamos meio que aberto também, ele me dava só tudo que tinha acontecendo naquela página ou nas outras páginas, e eu colocava a página como eu queria, ali não obedeci tradicional a página, ali eu pude sair e tal, porque era bem, um álbum francês, a cores, as cores foram do Maiolo, né, belas cores, Marcelo Maiolo, e com o Marco Maio foi assim também, bem tranquilo, trabalhar, nossa, e tem um outro projeto que ele está apresentando agora, rolando depois do tempo, ele, que eu fiz umas páginas para ele há um ano atrás, ele já está mostrando de volta a Largoa, na Glenar, de repente até rola, é ficção científica, muito legal a história, e o Carlos Estefan, o Carlos Estefan, nós trabalhamos totalmente diferente, primeiro porque a gente está aqui um do lado do outro, né, o Carlos, eu preciso falar com ele, ele estava em Itu, eu precisava falar com ele, eu ia na casa dele, eu encontrava no shopping e tal, agora ele está em Sorocaba, a mesma coisa, eu ia lá, pertinho daquele Itu, e vamos tomar um café, conversar dessas páginas, porque está meio enroscado, vamos lá, e vamos falar sobre essa parte, esse bloco da história, de gatilho, eu estou falando, então a gente sentava junto e falava, bom, vai acontecer isso, 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 nessas primeiras dez páginas nós temos que mostrar isso aqui, eu vinha para casa com isso aí, algumas coisas rascunhadas no papel, escrito, e desenhava as páginas a lápis, aí eu mostrava para ele, ele punha balão, ele punha a fala em cima, eu já indicava o lugar, ele punha a fala, às vezes ele mudava até o que ele tinha pensado no começo, não, não, essa fala eu preciso mudar, porque essa aqui, essa página eu não vou pôr nada, porque o desenho já está mostrando tudo, vou eliminar essa fala, porque não precisa, nós trabalhamos meio que cinema, assim, sabe, bem, desculpa, totalmente aberto, e à vontade, eu pude, eu pude sentar aqui com a ideia do que eu precisava desenhar naquele bloco da história, e passar para o papel, e ele ia complementando com falas, às vezes ele mandava uma parte escrita, mas não detalhada, quadra a quadra, página a página, só porque o que aconteceu, o que ia ser falado ali, o que os personagens tinham que falar, e foi totalmente aberto, é a vontade, então, os três roteiristas que eu trabalhei, na minha volta, para os quadrinhos de seis anos, foram realmente, muito tranquilos, cada um trabalhando de uma forma diferente, mas eu me adapto bem, se eu receber um roteiro fechado, eu faço aberto também, publicidade era assim também, o diretor de arte me chamava na sala, e falava, olha, eu preciso fazer um filme, um comercial, vou te contar o filme, a história é essa, é essa, é esse personagem, acontece em tal lugar, de dia, de noite, assim, vai ter que ter ação aqui, mostrar impacto, suspense, vai lá para a tua mesa, faz o esboço lá, daí você me mostra, aí eu esboçava a ideia, que ele me contou, não tinha um roteiro muito escrito, e em cima daquilo, a gente fazia um storyboard, para apresentação, então, a publicidade, acho que também deu essa maneira, deu encarado, duas formas, para mim, tanto faz, ser fechado ou aberto. É um processo de experiências bem, bem interessantes, bem diferentes, dá uma versatilidade, de trabalho, possibilidade de trabalho, muito grande, e nessa, nessa parte da, e aí eu já entrando em outras perguntas, meio que fugindo, sim, claro, mas nessa parte de storyboard, no tempo que você trabalhou, na publicidade, como que funciona, e se seria interessante, talvez, bolar um quadrinho, estou viajando, mas bolar um quadrinho conceitual, nessa, na arte do storyboard, que não é tão detalhada, que você, é muito característico, seu traço, pelo realismo, mas acredito que, no storyboard, ele é mais, mais fluido, talvez, menos detalhado, seria um projeto interessante, um formato, seria possível. É, não, é interessante isso, porque, essa mudança, porque quando eu, como eu te falei antes, quando eu estava fazendo o quadrinho, eu já estava pensando, e o mercado já estava ficando meio ruim, no final, nos anos 71, 71, no final, eu já tinha amigos, que tinham ido do quadrinho, para a publicidade, que eu tinha passado, pelo Inácio Justo, já, que estava em publicidade, estava trabalhando na UMAP, a Cantra Machado, a UMAP, a publicidade, alguns trabalhando na Maquia Erikson, então, eu já ia visitar, esses caras em publicidade, no final dos meus quadrinhos, eu já ia, de repente, na agência, para tomar um café, bater papo, e os caras, aqui eu faço assim, no quadrinho eu fazia diferente, então, eu comecei a me interessar por aquele, até porque também estava ficando meio que, um mercado ruim, já não estava trabalhando tão, tanto como antes, já estava meio diferente, eu sabia que ia ter que fazer alguma coisa, para continuar desenhando, então, eu tive que já pensar, de uma forma diferente, eu preparei alguns trabalhos, quando eu fui, me chamaram para apresentar, em publicidade, ah, vem, vai mostrar para tal fulano, o seu portfólio, e eu deixei, saí da editora, eu peguei meus trabalhos em casa, e fui mostrar, mas eu não mostrei quadrinhos, não levei meus quadrinhos, o pessoal sabia que eu fazia quadrinhos, eu levei já uns desenhos, tipo, inspirado em ilustradores, de publicidade da época, né, eu já levei uns desenhos mais, vamos dizer, soltos, entre aspas, soltos no sentido de mais layout, um traço mais livre, com as cores, assim, mais, sabe, mais solta, mais, sei lá, era o que se fazia na época, publicidade, e, e eu tive que mudar um pouco, o jeito de fazer, a única coisa, que quando eu entrei, eu entrei no, no, ao MAP, ao Cantar Machado, que hoje chama O MAP, que era uma grande agência, ainda é, né, e, e eles tinham vários clientes lá, de automóvel, Volkswagen, tinham muitas coisas, então, eu nunca tinha desenhado carro, por exemplo, né, então, eu falei, nossa, eu tenho que desenhar carro, desenhar, sabe, sair dos cavalos, o diretor de estúdio, o chefe de estúdio, o diretor de arte que era na época do estúdio também ilustrava, o Ennio Michelini e Milton Cristóvão, os dois eram grandes artistas, é ação o Milton eu não sei, mas o Ennio até hoje ele mora nos Estados Unidos grande artista, aquarelista e ele sabia que eu via de quadrinhos lá o meu apelido, lá ninguém me chamava de Pedro era cowboy, 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 cowboy e eu comecei a fazer storyboards para produtos para clientes então, quando tinha por exemplo alguns storyboards que entrava cenas de western, que as vezes tinha um storyboard para o comercial que era tipo bang bang aí escorriam comigo, aí você passa para o cowboy porque ele que conhece isso aqui quando entrava carro, eles falavam, bom, agora você vai ter que passar de cavalo para carro, você tem que treinar a desenhar carro sabe, os carros da época, de Volkswagen não sei o que, então há uma mudança grande aí, você tem que fazer um trabalho legal, tá um trabalho profissional legal ao mesmo tempo diferente desculpa diferente dos quadrinhos o estilo tem que ser desculpa garganta secou um pouco a gente fala muito é diferente dos quadrinhos no sentido de rapidez primeiro publicidade era você tinha que fazer um storyboard para daqui a pouco não era isso aqui é para semana que vem para o mês que vem não é quadrinho você fazia um storyboard de um comercial de 60 segundos ou 30 segundos você fazia uma média de, vamos dizer 15, 20 quadros 20 cenas para contar a história do comercial para vender para o cliente e para fazer a produção do filme era layout isso aí não era de final depois jogava fora mas você tem que fazer um trabalho bom você tem que fazer um trabalho legal o cliente naquela época eles pegavam muito nisso você era contratado escolhido pela qualidade do seu trabalho naturalmente na publicidade então você tinha que apresentar um trabalho legal então você tinha que mudar um pouco o seu estilo de fazer você tinha que fazer ele mais solto uma coisa mais moderna entre aspas mais solta do que o quadrinho do que o traço do quadrinho moderno no traço não no desenho e ao mesmo tempo criar uma técnica diferente um estilo diferente que marque você o Pedro faz isso aqui em publicidade agora o pessoal vai te contratar porque eles gostam do teu estilo em publicidade você faz storyboard assim você faz a arte assim e tive que mudar sim mudar inclusive o material trabalhava na época com pastel seco muita gente talvez deve usar ou nem conhece isso quem trabalha com arte há muito tempo sabe ele é um pastel tem aquele tipo de cera óleo e tem um que é seco então você trabalhava ele nossa eu tive que aprender a usar aqui e era era um pastel que ele soltava né então você tem que fixar com o fixador daqueles poluentes pra caramba você tinha e não usava máscara nada o estúdio ficava cheirando aquela tinta de oficina de pintura sabe meu e o pessoal ainda fumava porque naquela época se fumava lá dentro dentro de empresas bom era outra época era outra época mas eu digo assim era pastel depois eu botei da UMAP pra outra agência já não usava o pastel eu fui pra Thompson J. Walter Thompson e que o Getúlio Delfim que era um grande quadrinista que virou um grande ilustrador de publicidade ele fez muitos quadrinhos ele fez o Capitão 7 ele fez vários quadrinhos no sul do Brasil na Argentina morou na França trabalhou na Espanha na França um belo ilustrador e o Getúlio Delfim estava na Thompson e eles trabalhavam só com guache pra fazer os layouts as figuras aí eu tive que deixar o meu pastel lá e o meu storyboard do jeito que eu fazia falei puta, agora tem que aprender guache rapaz então sabe eu fui pra lá e comecei a treinar desenvolver o estilo de guache no papel pra fazer os layouts storyboards e layouts saí de lá eu comecei fui pra outra empresa menor e depois fui pra McLaren quando fiquei a maior parte do meu tempo quase 20 anos nessa McLaren na McLaren já se usava ecoline que é uma aquarela quase uma aquarela aquada com água que é o ecoline os vidros já vem preparado aí eu falei bom, agora eu vou pro ecoline rapaz mas eu usava um pouco de guache junto sabe eu tô dizendo você vai aprendizados com técnicas eu digo além de que em tudo isso aí você além do aprendizado do desenho você vai soltando mais vai fazendo coisas mais rápidas ao mesmo tempo no final legal numa técnica legal você vai aprendendo você vai estudando os ilustradores da época brasileiros e americanos que eram grandes ilustradores americanos Bobby Peake vários de Ken Darlison então sabe você vai aprendendo você vai dando uma versatilidade que você só acrescenta quando eu voltei pro quadrinho eu já voltei com um jeito diferente uma pegada diferente aprendi bem mais aprendi também a trabalhar de uma forma mais sei lá mais rápida mais sem sofrer muito com o trabalho sabe porque a publicidade te deixa assim você tem que trabalhar rápido tem que apresentar trabalhos legais e rápidos tudo é uma experiência Marcelo é uma coisa que essa é a troca de diferenças de técnicas de material pra usar de papel só acrescenta você vai levando isso pra depois e você vai usando sempre na sua carreira você chegou a ir pro digital ou sempre na parte física na publicidade o período de publicidade eu fiquei aqui uns 15, 20 anos trabalhando aqui em São Paulo depois dessa época eu saí de publicidade eu era funcionário empregado das agências trabalhava lá no lugar depois eu saí e virei freelancer eu fiquei autônomo então comecei a trabalhar pra várias agências em São Paulo pra onde me chamavam eu trabalhava editoras mas trabalhava em casa eu me estudei em casa já em Itu morando em Itu como eu tava livre surgiu a oportunidade de trabalhar fora através de um amigo que eu conhecia daqui que morava nos Estados Unidos em Nova York eu acabei indo pra lá e fiquei trabalhando com storyboards e publicidade lá por 12 anos lá depois eu voltei pro Brasil e continuei mais 8 20 anos e poucos trabalhando pra eles nesse estúdio lá mas fiquei 12 anos lá nos Estados Unidos em Nova York e lá na publicidade também era um trabalho ainda orgânico de material outra coisa chegando lá eu tive que mudar totalmente papel e material lá eles usavam só markers os marcadores tipo esses marcadores que tem hoje esses jogos de cinza de cores que o pessoal usa muito que são marcadores tem uns americanos de marker então eles só usavam esses marcadores e num papel especial pro marcador que não dava dava pra você fazer degradeza e tal aí eu cheguei lá e falei vou jogar fora Ecoline jogar fora guache pastel esquece agora é outra coisa rapaz aí fiquei uns 2, 3 meses lá também me adaptando com material e me adaptei eu adoro esse material hoje até tenho ainda muita coisa aqui e eu fiquei esse tempo lá nessa mudança também fiquei lá nessa época lá nos Estados Unidos começou a entrar já o computador e a internet rápida a internet era muito lenta mesmo lá estou falando isso de 95 e 96 quando eu fui pra lá nos anos começo de 2000 já começou a internet mais rápida banda larga porque não tinha lá também era difícil você trabalhar digitalmente então o trabalho era mostrado apresentado organicamente nas agências aí começou na entrada dos computadores internet rápida aí eu comecei sim a passar Photoshop pelo menos cores então eu fazia todo o meu trabalho no papel escaneava e colocava as cores no Photoshop porque era mais rápido e você tinha podia mexer à vontade e tal refazer ali rápido e comecei a deixar o papel os marcadores e na publicidade dos anos 2000 até quando eu parei eu usei praticamente Photoshop pra colorir mas eu nunca gostei de deixar o papel eu nunca desenhei no computador eu sempre usava ele só pra cores uma coisa ou outra eu fazia na Cintiq e tal também o desenho mas eu eu gosto do papel eu gosto eu sou ainda sabe eu gosto de pegar de sujar a mão mesmo ali Cintiq mas eu usei muito digital pra cores e quando eu fiquei no Brasil eu usava pra cores e também pra enviar pra eles de internet todo o trabalho o mais engraçado Marcelo é que no meio disso aí desses 20 anos trabalhando pra eles lá de vez em quando um diretor de arte que a gente sempre conhecia um outro diretor de arte gostava do papel não queria computador então era tipo assim ele falava olha o Pedro ainda faz papel aí o cara faz então eu quero que ele faça no papel não faça no computador não só escaneia e manda pra mim mas eu não quero nada digitalizado eu quero as cores dos marcadores eu quero o papel eu quero o traço mesmo e é engraçado né então eu nunca usei o digital não uso pra quadrinhos também eu não uso pra quadrinhos porque também eu acho que além de eu gostar do papel você tem o original e eu gosto de ter o original até porque você pode um dia mostrar expor vender inclusive tem muita gente muito artista que trabalha só no digital porque é mais fácil é mais prático começou no digital e aí fica com esse pé atrás que não tem o original pra vender porque o original tá em JPG no computador é você tem uma ideia eu vendi vários originais aqueles que eu fiz pra França pra França o pessoal na França compra muito a Itália e a França compra muito original eu nem vendo muito porque eu não quero me desfazer de deixar a história muito quebrada sei lá uma maninha minha tem que segurar um pouco mas vendi muitos pra França e Itália eles compram muito original é legal porque você ganha mais do que você ganha na editora que você fez sabe então e alguém vai ter seu original lá né é legal você também eu acho além do fato de você vender né fazer uma grana você espalha seu trabalho né você de repente fica guardado na tua casa vai saber o que vai acontecer daqui a um tempo some você vai saber se seus filhos vão cuidar quem vai cuidar disso né então é bom você de vez em quando vender alguns aí você acaba entrando numa área de artista plástico você tem os quadrinhos os quadrinhos eles tem a sua narrativa mas vender pelo menos na minha visão vender as páginas soltas ela entra numa arte de artista plástico é outra é uma outra vertente até da própria arte e falando também sobre a fazer o digital ou não fazer o orgânico eu converso muito com o pessoal lá detalhe é o Mário Alberto que é um grande ilustrador lá fez tech faz ficção científica muito bom e ele fazia papel no orgânico depois entrou para começou a fazer digital eu até achei que o digital dele não era digital porque ele consegue fazer exatamente como ele faz no papel com os traços só que daí eu estava falando com ele um tempo atrás e eu vi que ele voltou para o papel em parte ele tem feito ele faz todo o desenho o lápis e o traço dele do Nanqui no papel e já coloca o meio tom um pouco de sépia alguns tons que ele quer já na aquarela aí depois ele põe no computador escaneia e no photoshop eu não sei que programa que ele usa ele trabalha o resto das cores mas em cima de metade já pronto sabe de cor então ele finaliza dá acabamento no photoshop e ele falou mas ele tem os originais quase pronto e ele falou que ele está fazendo essa volta com o papel depois desse tempo no digital primeiro porque ele tem os originais porque lá tem o mercado que ele pode vender e exportar e segundo que ele falou que ele estava demorando mais no digital total do que na prancheta na mesa porque ele falou que o processo que você tem a facilidade de você ampliar o quadro no tamanho do monitor e ficar retocando a figurinha lá do fundo e você fala pô essa figurinha não está legal que merda que eu fiz aí ele pega vou refazer digitalmente ele refaz aí ele também vê que peraí já que está aqui é fácil né porque dá um control alguma coisa lá ele fala peraí esse cara também precisa mudar isso aqui isso aqui tem que mudar aquilo lá então ele falou eu perdia muito mais tempo eu ele falou ele né eu estava perdendo muito mais tempo no digital do que na prancheta e então ele falou que agora então é o control c então ele falou assim então eu voltei para os dois agora eu estou fazendo os dois eu só dou uma finalizada no digital o resto eu passo na mesa interessante isso aí eu não tinha pensado nisso ele falou que ele estava demorando mais o digital ele né ele estava detalhando demais o digital coisa que não precisava né porque você tem uma cena lá no background lá no fundo que quando imprimir vai ficar uma figurinha que então eu sei lá mas a digital é isso mas tem gente muito boa fazendo digital até eu fico olhando eu fico cai o queixo assim vai porra não sei se mas eu acho legal eu acho que eu vou por enquanto no meu papel aqui acho que já indo para o final você gosta muito do western pelo que deu para perceber é seu gênero gênero narrativo favorito mas trabalhou com pirataria trabalhou com guerra trabalhou com com história história real aquela série do caniscote do John Frank ele fez quatro números inclusive deve ser até interessante que é o mesmo período que você estava fazendo entrando no mundo dos quadrinhos ou saindo da casa dos seus pais e indo para São Paulo tendo esse contato com o mundo fora do familiar essa série acaba retratando isso aquele momento de movimentos sociais explodindo em todo em todo canto existem outros gêneros que você queira trabalhar como sci-fi ou terror acho que são dois narrativos bem bem importantes nos quadrinhos que são bem recorrentes sim quando eu fiz o primeiro trabalho lá para Bonelli que foi uma aventura de 1900 se passaram em 1900 que era na África do aventureiro inglês então foi bem legal o tema eu gosto desse tema de aventura quando entra história no meio então foi bem legal eu me realizei bem fazendo isso aí esse trabalho ali foi meu primeiro trabalho na volta aos quadrinhos então ele marcou muito minha vida minha carreira nisso e logo em seguida eu fiz oi? é o Adam Wilde é o Adam Wilde é pro Jean-Franco Malfreder que foi uma série de 26 volumes eu fiz dois porque era uma história dupla e vários outros artistas fizeram também e aí em seguida ele me ele criou uma história que ele queria vender para uma editora não-Bonelli ele ia vender para alguém mais e oferecer e ele perguntou se eu queria desenhar e se eu fazia umas páginas para representar e eu comecei a fazer as páginas e de repente ele deve ter falado da Bonelli e a Bonelli comprou a ideia e publicou que foi numa série que eles têm lá que é uma publicação chama Lei Story são histórias com temas diferentes muito boa essa publicação deles cada mês tem uma com temas totalmente diferentes não é série e era só basicamente são gráficos novos mensais exatamente gráficos novos mensais exatamente essa palavra e são muito boas para ter histórias nossas excelentes até não sei porque não publicam isso no Brasil porque são histórias fechadas a Panini ela publicou algumas a Xandara que foi reunir a Lei Story número 2 e número 17 a Moonwalk River que a Panini prometeu para publicar ainda esse ano também são duas da Lei Story Ah, eu não vi eu não vi, rapaz não acompanhei isso aí Olha, é legal são já são já é naquele formato de livraria que a que a Sérgio Bonelli republicou na Itália no formato de livraria e aí a Panini publicou aqui a Xandara é aquela de Samurai é do Requioli tem as edições 2 e 15 e depois a Moonwalker River eu não lembro que edições que é mas vai também duas duas histórias e é tá trazendo dessa forma e tem uma editora também que tá querendo trazer algumas histórias e a do a Mojico né a história Mojico é então a o Mojico eles vão lançar agora esse ano até o fim do ano aqui no Brasil então essa foi essa foi o Mojico que virou essa história que acabam fazendo que eles publicaram no Leia História então que é que é espionagem uma história de espionagem exatamente isso aí edição 59 é isso aí e virou uma você viu eu gosto de capa branca e o artista lá fez uma capa branca que eu nem sabia Aldo de Genaro esse grande artista ela se passa também numa região fria então isso é começa na Rússia o espião é o espião russo ao contrário do 007 e eles vão publicar aqui no Brasil então essa foi a segunda que eu fiz com o Jean Franco e depois na sequência essa aí já espionagem na sequência eu acabei fazendo piratas pra França e o Western que você falou e é verdade é o tema que eu mais curto desde criança que eu me identifico bem eu gosto desenhar o Western pra mim é fácil quer dizer entre aspas e eu me sinto é meu eu me sinto à vontade é meu espaço então eu me sinto confortável desenhando o Western agora qualquer outro tema eu também consigo desenhar e gosto faço mas eu tenho preferência no Western falta uma ficção que como eu te falei tem pode ser que role agora da França lá com Mark O'Neill e sei lá o Carlos também e o Stefan tinha uma ficção muito boa que nós falamos lá atrás de repente então tem eu acho que eu tô tô me realizando assim nos temas que eu gostaria de desenhar e um outro tema que eu gosto muito também que eu acho muito que eu adoro é fantasia que você pode criar vontade você pode criar seres criar nossa eu acho muito legal isso você poder ficar à vontade pra você fazer isso e de repente também acontece alguma coisa assim vamos ver vamos ver tem quero ver tanto ficção científica quanto fantasia são dois cenários dependendo do roteiro dá uma liberdade de criação de mundo eu quero ver você fazendo isso você saindo do realismo explodindo a cabeça com outras coisas não eu adoro isso aí de vez em quando eu brinco com coisa pra mim aqui de criar você criar figuras diferentes vestimentas né porque aí o que você criar quanto mais coisa legal você criar mais o trabalho fica legal né porque você não tem que obedecer como no West você tem que obedecer você pode criar alguma coisa mas você tem que obedecer coisas como eram na época você tem que sabe tipo das roupas que eles vestiam a cela como era a cidade o salão tem toda uma uma história acima disso mas na ficção e na fantasia que você fizer ninguém pode falar pô isso aqui tá errado isso aqui não existe lógico que não existe mas passa a existir ali no quadrinho tem alguma coisa que você tá acompanhando de quadrinhos ou de cinema de seriado atualmente você tá gostando não sabe o que acontece Marcelo eu fico na quando eu pego um projeto pra fazer eu entro naquele eu só vejo aquele tipo de tema ouço aquelas músicas pra me inspirar então eu ainda tô o Wesley ainda tá aqui tô querendo sair daqui da minha cabeça e não saiu ainda por causa desse livro do cowboy então eu só tenho visto coisa de Wesley a série do Deadwood Dick que é a série Deadwood Dick que lançaram agora do último do o último desenhista que o que fez dos pampas o Frizenda o Frizenda que eu acabei de pegar e ler nossa bela história um desenho fantástico ele fez um desenho ali totalmente eu vi que ele saiu um pouco do estilo dele que eu conhecia anteriormente ele fez um desenho mais carregado mais sujo né mas muito bom pra história e o do primeiro que foi do Mostatuono né também muito bom então esses dois eu acabei lendo agora foram os últimos que eu li justamente porque tá dentro do tema que eu tô cuidando agora mas eu sempre faço isso eu pego o que eu tô fazendo pra poder entrar no clima e é isso o ator da imersão você lê só aquele tema que você tá trabalhando a hora que eu parar a hora que eu parar e tirar uma licencinha aí de repente eu quero ver as coisas que eu quero ver fora disso sabe mas não tá dando pilhas de coisa aqui pra mim eu tenho bastante que eu vou deixar na pilha sabe mas eu não consegui chegar lá ainda tem uma série que eu assisti recentemente que eu acho que você vai gostar não sei se já assistiu aquela Robert Redford The West The West são oito episódios eu gostei demais dessa série ela faz um ela conta a história do velho Oeste de uma forma bem interessante e essa é outra por exemplo essa é uma delas que eu no final agora da trilogia na redenção nada a ver com a história mas eu digo por causa do tema eu uso muito eu trabalho muito com o meu pra me tirar muita atenção TV ou computador que tira um pouco atenção porque eu trabalho na prancheta então eu coloco aqui do lado o meu iPad e mando ver essas séries esses filmes essas músicas esses temas e inclusive esse do Robert Redford foi esse que eu vi do West foi o último que eu assisti aqui de série curta exatamente porque era do tema que eu tava fazendo então eu de vez em quando congelava a cena pra ver referência sabe eu usava muito como referência visual de repente de uma cena interessante de cavalo e tal opa isso aqui que legal isso aqui detalhes de roupa de coisa muito legal essa série eu vi várias vezes eu vi recentemente achei muito legal e capo perfeitamente outra da Netflix muito boa também que foi uma série que foi uma história série que é o Godless que também gostei bastante essa também é nossa adorei aquela história como roteiro ali como nossa muito bom tem umas coisas bem legais que a Netflix traz tem bastante Western na verdade na Netflix e o Western é docente tem tem e tem os clássicos também que eu tenho meus DVDs ainda que eu sempre tô revendo os clássicos de Western Estudos Imperdoáveis esses clássicos que nunca nunca fica tem tem vários mas é a minha imersão foi em Western nos últimos três anos rapaz por causa da trilogia então eu acho que daqui agora vai mudar um pouquinho então eu acho que agora vou dar um tempinho nos pang-pang e sair um pouco fora e vou dar um tempinho agora volta um dia quem sabe mas agora vou ter que dar uma parada só pra finalizar antes depois eu tava lembrando lá no encontro de Limeira em 2018 teve uma palestra sua com a Carlos vocês falaram de projetos de vocês principalmente esses dos piratas mas outras coisas que vocês queriam trabalhar tem algo engatilhado pra usar bem ou essa olha eu tenho a única coisa chata é que eu não posso ainda falar exatamente o que é mas porque as pessoas pediram pra isso mas tem sim engatilhado a gente tá num projeto num projeto de pirata inclusive isso eu posso dizer que deve ainda rolar esse ano ou começo do ano que vem além dessa história que a gente eu tinha com o Carlos também engafetada que era um tema pirata também a gente vai ver um ou outro agora tem e tem isso que eu te falei da França que pode ser que pode ser que aconteça esse ano depende lá da aprovação que é ficção científica e e tem e tem e tem mais uma coisa aí também rolando mas não setembro, outubro setembro, outubro novembro até o fim do ano vai ter umas novidades legais bacana então acho que é isso a gravação ficou enorme a entrevista foi super legal a conversa foi super divertida e o espaço é todo seu pode falar o que você quiser desse desse final muito obrigado mais uma vez é eu eu estou feliz com a gente já conversou faz tempo né nossa acho que foi de Limeira depois do não sei se foi no Comic Con em alguma delas a última vez mas eu digo agora a gente com esse esquema todo de pandemia vai ficar só se vendo mesmo virtualmente e falando virtualmente mas muito legal adorei espero que eu tenha passado uma boa ideia falado um pouco sobre a carreira nos meus 50 anos e como falei agora estou feliz com esse com esse resgate né que eu não tinha pensado tanto nisso mas vai acontecer está acontecendo do do livro Cowboy né que vai entrar no catarse dia 1º de julho agora semana que vem já quarta-feira e legal espero que o pessoal curta bastante isso como eu vou curtir agora né e eles vão ver também que é todo um trabalho de começo de carreira onde você está aprendendo você está evoluindo no seu trabalho no seu desenho e mas o legal é que eu continuei e voltei para os quadrinhos depois de um bom tempo e estou feliz então eu acho que tudo isso está sendo muito legal e agradeço inclusive o seu convite aí pela pela gravação pelo áudio desculpa pelo vídeo e pela divulgação do meu trabalho lógico muito obrigado por tudo isso aí e nos próximos nas próximas semanas também a gente vai encontrar você várias vezes em várias lives de várias outras pessoas várias entrevistas nessa turnê de turnê de lançamento do livro do cowboy cowboy e primeiras histórias lembrando primeiro de primeiro de julho no catarse e ele vai ficar como um período fechado ou você não sabe se se é aquela ele vai ficar por dois meses segundo o frigo que está cuidando o Renato que está cuidando dessa parte ele me disse que vai a campanha de dois meses e rapidamente falando sobre o que vai ser vai ser dois meses com o livro cowboy entre o dia primeiro de julho agora quarta-feira próxima e vai ter só lembrando que vai ter bastante recompensas vai ter páginas originais e artes originais e bookplates e vai ter bastante coisa legal e vai ficar por dois meses segundo o frigo e vai ter uma corrida pelos últimos números do terceiro volume do gatilho o Redenção e o terceiro qual é o nome? Gatilho Redenção Redenção é o terceiro Redenção é o terceiro então algumas pessoas me perguntaram sobre isso se teria uma recompensa de alguns perguntaram que não tinha nem gatilho ainda não tinha conseguido gatilho que saiu há três anos então o que acontece é que gatilho e legado eu ainda tenho alguns eu tenho um pouco deles aqui comigo que eles foram esgotando com a gente o gatilho já sonhou quatro reimpressões quatro edições três reimpressões e o legado fizemos duas e o Redenção nós fizemos uma que foi agora fim de ano esgotou no Comic Con na CSXP e a gente entrou o ano já nessa loucura toda e não sabe o que vai acontecer na próxima quanto vai ser uma próxima repressão nós temos que estudar isso então o Redenção eu fiquei com três exemplares para mim então eu guardei um para mim que sabe não sei quanto vai ter outro e separei dois porque o pessoal também muita gente não tem o Redenção então separei dois eu vou colocar como recompensa então vai ter um Redenção solto com o livro e uma trilogia completa com o livro a trilogia completa vai ser uma só então quem correr e não tem ali correr no primeiro dia pega porque infelizmente eu não tenho mais então vai ter um pouco de gatilho legal e Redenção dois exemplares só mas pelo menos eu coloquei alguma coisa vai ser divertido ver o pessoal brigando pelas revistas essa é uma pena eu gostaria de ter mais para colocar mas infelizmente essa eu não tenho mas vai ter bastante coisa legal estou usando muita tirei o original de gatilho que eu não queria nem mexer agora nos originais mas eu acho que vale a pena numa comemoração dessa estou colocando um original uma página original de gatilho e mais dois originais um de legado e um de Redenção que foram quase descartadas mas que são que são páginas originais a três finalizada mas como eu falei que a gente trabalha muito aberto o roteiro de repente mudamos e eu não tinha que remendar muito mexer muito não queria mexer digitalmente então eu refiz a página essas páginas foram descartadas mas são originais que vão entrar como recompensa também tem muita coisa várias artes muitas artes e para quem não conhece até agora não conhece Pedro Mauro entra no Instagram eu gostei muito do seu Instagram agora eu esqueci porque é arroba Pedro Mauro mesmo eu entrei é o arroba arroba Pedro Mauro ilustrator a palavra em inglês com dois t's você entra arroba Pedro Mauro ilustrator o Instagram é onde eu mais eu só uso o Instagram para argar então só tem arte não tem fotos de almoço de família não tem nada é só arte mesmo então eu uso como portfólio e tem também um grupo novo que o Frigo criou desculpa que é a arte de Pedro Mauro se você no meu Facebook você vê se você colocar arte de Pedro Mauro você é dirigido para esse grupo depois das postagens eu deixo o link também no grupo e nesse grupo é legal porque o Facebook não deixa que eu adicione mais pessoas porque já passou eu não sei de 5 mil sei lá então muita eu vi que tinha uma lista de pessoas pedindo para ser adicionada mas eu não consigo mais Facebook não deixa não sou eu que não quero então eu criamos esse grupo para poder eu já tinha um fanpage também mas eu criei esse grupo para poder colocar lá todo o meu trabalho primeiro eu coloco lá mas é novo tem uma semana então quem puder entrar também a arte de Pedro Mauro que é um grupo você vai ver todos os trabalhos meus atualizando eu estou começando a montar ele mas já tem bastante coisa já está com bastante seguidor e é uma forma também das pessoas me verem lá e lá também coloco tudo o que eu estou fazendo e vou colocar vídeos e vou colocar lives e dá para acompanhar legal o meu trabalho por lá e pelo Instagram e o Facebook é limitado eu vou deixar todos os links abaixo e acho que é isso meu final é sempre vou finalizando e não termina não mas muito obrigado mesmo pela entrevista e espero que todo mundo tenha gostado do vídeo assistido até o final foi um vídeo grande mas foi bastante interessante foi uma jornada muito gostosa e agora primeiro de julho a revista do livro sendo lançado com os primeiros trabalhos do Pedro Mauro valeu Pedro Mauro e até mais para vocês que ainda estão assistindo valeu grande abraço Marcelo obrigado obrigado e aí Obrigado.